Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galerinha. Então, meu, arrebenta o botão de gostei aí embaixo, porque é muito importante mesmo. E, bom, nem era pra mim poder estar gravando esse vídeo, eu tô meio fã, como vocês podem ver, galerinha. Eu tô meio doente ainda, velho, mas eu tô gravando vídeo pra vocês, porque eu gosto muito de gravar vídeo. Então, meu, por favor, deixa o like aí no vídeo, sério, não custa nada pra vocês, meu, me anima muito, sério. Porque, velho, eu tô doente e tô gravando vídeo aqui pra vocês. E se vocês não deixarem o like, eu vou ser obrigado a usar o meu Rhinestega em vocês. Cês sabem que isso daqui é forte, né, galerinha? Cês sabem que isso daqui é forte? Então, vamos lá, eu vou contar até três, vocês vão ter até três pra deixar o like, senão um raio do meu Rhinestega vai cair aí na sua casa e pode queimar seu computador, pode cair em você, hein? Então, vamos lá, três, dois, um e... Olha lá, olha lá, cadê? Cadê o raio? Cadê o raio? Tá procurando inimigo. Tá procurando inimigo. Tá procurando inimigo, ó. Ele tá procurando quem não deixou o like no vídeo, hein? Ele tá procurando quem não deixou o like. Olha lá, olha lá, tá começando a cair os raios. Cuidado, hein? Pode ser que um caia na sua casa. Então, deixa o like, galerinha. Porque senão você sabe o que vai acontecer, né? Então, deixa, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Porque é muito legal isso e me ajuda muito, beleza? Então, deixa eu ver. Vou até soltar mais um de garantia, ó. Soltei mais um de garantia, ó. Pega pra casa de alguém. Ó, quem não deixar o like já sabe o que vai acontecer, né? Então, fiquem com o vídeo. Ah, beleza. Todo mundo vai pra festa de casamento e só eu tenho que ir pra casa. Ah, porque a festa é de adulto. Uma criança não pode ir numa festa de adulto. Ah, não sei o que. Ah, eu tenho que ir pra casa porque eu não posso ir. Ah, beleza. Agora todo mundo vai pra festa e só eu tenho que ficar sozinho. Ai, viu? É brincadeira, viu? Que droga, eu só queria ir pra festa também. O que tem eu ir? Ah, mas tudo bem. Eu vou voltar pra casa. Uou, tem um ramen aqui. Ui, ui. Hum, hum. Hum, hum. Ai, meu Deus, o ramen é muito bom. O ramen é muito bom, o ramen é muito bom. Ô, tiozinho do ramen. Oi. Bom, marca esse ramen e põe pra fazer mais 62 lamens. E pode marcar metade na conta do Boruto, que é meu pai, e metade na conta do vovô Sasuke, beleza? Ah, tá. Anotar metade, 30 e 1 na conta do Boruto e 31 na conta do Sasuke? Exatamente. Mas vai ficar meio caro isso, garotinho. Ah, não tem problema não. Ele é o Hokage, ele é o conselheiro do Hokage. Pode ficar tranquilo. Daqui a pouco eu venho buscar, tá bom? Tudo bem, então. Se você diz. Não vai deixar no casamento. Beleza, então. Vai ter prejuízo também. Vai ter prejuízo também. Nunca vi isso. Só porque eu sou uma criança, eu não posso ir numa festa. Ah, meu Deus. O que é aquilo? Ué, por que tem pessoas? Ué, aquilo ali. Peraí. Peraí. Aqueles são pessoas com roupa da Katsuki. Mas não é da minha Katsuki. Eles não são da minha Katsuki. O que tá acontecendo aqui? Ai, ai, meu Deus. Eles me viram. Eles me viram. Ai, meu Deus do céu. Tá, 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 tá. Quem são vocês? Tá, eles não falam nada. Tá, eles não falam nada. Meu Deus do céu, quantos? Ui, meu Deus. Eu vou ter que enfrentar eles sozinho. Eu vou ter que enfrentar eles sozinho. Tá, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá, tudo bem. Cai, cai. Ai. Meu Deus do céu, eles são muitos. Eles são muitos. Cuidado, cuidado. Meu Deus do céu, eles não querem mostrar o rosto. Olha isso. Tem alguns com o rosto coberto. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, ai. Eles são fortes. Eles são fortes. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Por que que eles estão atacando a vila? Será que eles sabiam que ia ter o casamento do meu pai? Ai, e por isso eles estão atacando a vila agora? Porque eles sabiam que ninguém seria preparado? Ai, isso não é possível. Isso não é possível. Ai, ai. Eles são fortes. Eles são fortes. Eu vou ter que utilizar uma coisa. Eu vou ter que utilizar uma coisa que eu não queria. Bom, eu consigo trocar. Ai, meu Deus. Eu consigo meio que usar também o meu Rinnegan Naranja e o Rinnegan Supremo. Agora com esses poderes do Hagoromo. Ah, eu vou trocar isso por esse. Ah, quero ver se vocês aguentam isso. Toma. Toma. Toma, toma, toma. Ah, é? Então vamos trocar o azul por esse. Ah. Toma. Toma, 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 toma. Beleza. Beleza. Isso vai ser no bom. Vai ser no bom. Vamos ver esse. Toma, toma. Vocês não vão ganhar de mim. Vocês não vão ganhar de mim. O meu Rinnegan consegue trocar a cor. Na verdade, eu tinha, eu tinha um chakra desses Rinnegan em mim, né? Agora eu consigo voltar eles pra hora que eu quiser, normal. Ah, toma isso. Toma isso, toma isso, toma isso, seus malditos. Vocês nunca vão ganhar de mim, nunca mesmo. Nunca mesmo, nunca mesmo, nunca mesmo, nunca mesmo, nunca mesmo. Toma, toma, beleza. Isso daqui já foi. Ah. Vocês estão me irritando. Eles estão atacando a vila agora porque eles sabem. Eles sabem que agora ninguém ia estar disponível pra atacar. Então eles sabem. Eles sabem que o meu pai e a minha mãe estão cajando agora. Preciso defender essa vila. Beleza. Beleza. Alguns deles já foram. Beleza. Beleza. Deixa eu fazer um negócio aqui. Ah. Toma. Isso. Ah, seus malditos. Quero ver se vocês aguentam o poder do meu Inegan Laranja junto com o meu Inegan. Tome isso. Tá, beleza. Agora eu preciso derrotar vocês, né? Eu preciso derrotar vocês. Ah. Eu posso ficar fazendo o dia inteiro isso. Vocês não são tão fortes quanto parece. Vocês não são tão fortes quanto parece. Eu acho que... Será que... Ai. Eu tô com mau presentimento. Eu tô com mau presentimento. Não, não, não. Não é possível. Não é possível que seja isso. Não, não. Eu vou derrotar eles antes. Eu vou derrotar eles antes. Depois eu vou... Depois eu vou... Depois eu vou... Ah, morre. Morre, 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 morre. Beleza. Beleza. Tá acabando. Tá acabando. Só faltam alguns deles. Tá, beleza. Tá, beleza. Toma. Nossa, quanto. Meu Deus. Chegou mais. Chegou mais. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Calma, charuto. Calma, charuto. Meu Deus. Chegou muito mais. Ai, meu Deus. Agora ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou. Ai, a minha caixa. A minha caixa. Ai, meu Deus. Agora ferrou. Agora ferrou. Será que isso é clone? Meu Deus. Quanto. Quanto. Ai. Não posso deixar vocês entrarem na minha vila. Nem que seja a última coisa que eu faça. Eles são fortes. Eles são fortes. Mas não são tão. Não são para para mim. Eu vou acabar com todos vocês. Eu vou ter que juntar as forças dos meus renegantes. Eu vou ter que juntar as forças dos renegantes. Na verdade, é só umas habilidades dos renegantes isso, né? Eles estão me irritando. 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 Calma, 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 calma. Ai, meu Deus. Eles são fortes. Eles conseguem resistir ao poder do meu renegante laranja. Desse jeito. Meu Deus. Meu Deus. Vocês estão me irritando mesmo. Morram. Morram. Beleza. 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 Tá, tudo bem Tudo bem, ele tem mais Ele tem mais Eu preciso derrotar eles logo Eu preciso derrotar eles logo Preciso derrotar eles logo Preciso derrotar vocês logo Xaiu da minha vida Xaiu da minha vida O que que eles queriam O que que eles queriam Aqui nessa vida Ai, beleza Beleza, beleza Agora vocês já eram Agora vocês já eram Agora vocês não tem chance nenhuma contra mim Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, eu nunca vou deixar vocês entrarem na minha vila Ai, meu Deus, não tem nenhum ninja Não tem nenhum ninja disposição pra ajudar nisso, velho Meu Deus do céu Ai, meu Deus, eles são muito despreparados Eles são, meu Deus Meu Deus, agora já eram Ai, 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 vila, consegui Consegui isso aí? Meu Deus, parece que eles se multiplicam A cada seca, a cada minuto que passa Eles se multiplicam, parece Saiam de perto de mim De perto de mim Saiam de perto de mim Vocês são muito fortes Meu Deus, eles aguentam muito Eles aguentam muito mesmo Como que é possível isso? Ai, meu Deus, eu não queria ter que fazer isso Eu não queria ter que fazer isso Eu não queria ter que fazer isso Vou dar para o charingajo Beleza Beleza, agora toma Agora toma Agora toma Eu não queria, meu Deus Meu Deus, eles quase Eles chegaram a me ferir até Ai, eu preciso tomar cuidado Preciso tomar cuidado Eles não podem chegar perto de mim Vocês estão me irritando Vocês estão me irritando mesmo Vocês estão me irritando tanto Que eu vou voltar para o meu Rinnecheiga Eu nunca gosto de usar esse Rinnecheiga Só que vocês me obrigaram a fazer isso Eu nunca gosto de utilizar ele Porque além de gastar muito de chakra Eu gosto de estudar os meus inimigos Tudo bem Eu não sei porquê Mas eu estou sentindo que esse ataque da Katsuki Do mal Não foi um ataque só para atacar Eu estou sentindo que isso foi meio que uma distração Porque eles saberiam Que ia estar tendo a festa dos meus pais E alguma coisa está acontecendo Alguma coisa mesmo está acontecendo Eu preciso ir lá Eu preciso ir lá Eu preciso ir lá urgente Eu preciso ir lá Eu acho que isso aqui foi uma distração Deixa eu ir para lá 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 Mas eu espero que eu esteja errado Eu espero que eu esteja errado